Olá, antes do vídeo começar já peço para vocês darem uma força para o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta bastante. Maria Marta Raque Rocha, nascida em Salvador em 19 de setembro de 1932, foi eleita a primeira Miss Brasil em 1954. Com apenas 21 anos, participou do concurso Miss Bahia e se consagrou vencedora. Em 26 de junho de 1954, alcançou o título de Miss Brasil no Hotel Quitandinha, em Petrópolis no Rio de Janeiro. Após chegar aos Estados Unidos em julho de 1954, Maria Marta logo se tornou a favorita nas casas de apostas para vencer o Miss Universo. No entanto ficou em segundo lugar, perdendo para a americana Miriam Stevenson. Ao retornar ao Brasil, ela se tornou um ícone nacional de beleza e alcançou grande fama, e seu legado de beleza serviu de inspiração para gerações de mulheres nas décadas seguintes. Infância e juventude Maria Marta Raque Rocha, filha de Hansa Raque Rocha, uma paranaense descendente de alemães, e do professor e engenheiro baiano Álvaro Pereira Rocha, casou-se cedo com o banqueiro português Álvaro Júlio Vitorino Piano, com quem teve dois filhos, Álvaro Luiz e Carlos Alberto. Em 1959, enquanto a família estava na Argentina, seu marido faleceu em um acidente de avião. Maria Marta retornou ao Brasil com 29 anos, e em 1961, casou-se com Ronaldo Xavier de Lima, com quem teve uma filha, a artista plástica Cláudia Xavier de Lima. No ano de 1995, ela enfrentou a perda de todo o seu dinheiro devido a uma ação do seu cunhado Jorge Piano. Sobre esse episódio, ela compartilhou em seu Facebook em 2019, em 1995, com a fuga de Jorge Piano com todo o meu dinheiro, superei meus problemas com o apoio de meus dois filhos, duas amigas e meu trabalho, vendendo os quadros pintados por mim e ganhando o cachê para divulgar o concurso Miss Brasil. Em 2015, surgiram notícias de que Maria Marta havia entrado com uma ação judicial contra sua filha Cláudia Xavier de Lima, alegando que ela estava vivendo na miséria depois de perder suas economias. Em março de 2019, ela revelou que por questões financeiras, estava residindo em um lar de idosos. Vida como Miss Brasil. Após ser eleita Miss Brasil, Marta teve uma agenda agitada e repleta de compromissos. Em 1955, ela realizou uma visita ao Rio Grande do Sul, mais precisamente à cidade de Caxias do Sul, durante três dias a jovem de 19 anos participou de uma concorrida agenda festiva e turística. Conhecida por sua vaidade, Marta era acompanhada por uma secretária particular e uma cabeleireira, que a acompanhavam em todas as suas viagens pelo país, conforme menciona a matéria. No entanto, um episódio curioso que envolve a história das duas polegadas ganhou destaque. Essa história foi uma invenção do jornalista João Martins da revista O Cruzeiro, no Rio de Janeiro, criada para enaltecer o orgulho brasileiro. Tudo foi acordado previamente com outros jornalistas brasileiros que estavam em Long Beach. A própria Miss Brasil afirmou que nunca soube se essa história das duas polegadas era verdadeira. Segundo ela, nos Estados Unidos nunca ninguém me tirou as medidas, disse em sua biografia. Vida após o concurso A partir de 1996, Marta começou a participar como jurada em concursos de beleza, tornando-se a primeira Miss a cobrar cachê para essas aparições. Em uma entrevista à revista Isto É, em abril de 2006, ela explicou que essa decisão foi motivada por uma necessidade financeira. No ano anterior, havia perdido todo o seu dinheiro devido à falência de uma instituição financeira, a Casa Piano, que era comandada por um de seus familiares no Rio de Janeiro. Em 2000, Marta recebeu um diagnóstico de câncer de mama após assistir a uma reportagem televisiva sobre mutirões de saúde que incentivavam o autoexame. A partir desse momento, ela passou a adotar um novo estilo de vida, nessa época, mudou-se do Rio de Janeiro para a Volta Redonda. Em 2004, Marta foi homenageada com uma exposição itinerante de fotos que retratavam sua trajetória como Miss Brasil. Essa homenagem ocorreu em comemoração ao 50º aniversário do concurso. Morte Em 4 de julho de 2020, aos 87 anos de idade, Marta faleceu devido a uma insuficiência respiratória seguida de um infarto. Seu sepultamento ocorreu no dia seguinte, em 5 de julho, no cemitério no Santíssimo Sacramento, em Niterói. De acordo com um de seus filhos, ela vinha enfrentando um estado debilitado há um longo período e sua partida foi relativamente tranquila. E você, já conhecia a história de Marta Rocha? Comenta aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse.